1, 2, 3, 4 Por eso querido mono, olvida tu pobreza de pan ni sueños, en el triunfo gigante de tu hazaña herida. Oscar Sosarrío, poeta No hay ninguna duda que el gatillo de Gatica era un creador, porque el proceso de Gatica no es fácil de imitarlo. ter essa injúndia, essa profundidade de boxeio, essa ganha de ganhar, essa ganha de ganhar a vida, não todo mundo tem. Gatica tomou o boxeio como qualquer outro deporte e teria sido um triunfador, porque ele vencia sua vida, seu futuro, em base a seu deporte, o deporte que praticava. Gatica era um boxeador de ataque que não tinha um estilo ortodoxo. Os boxeadores antes se preparavam com uma grande tendência da escola norte-americana, que havia sido heredada dos ingleses. Isso é, um boxeador com o puño e a perna esquerda avançadas, que inicia a acção com o que se conhece como jab, que é a mão que parte desde o ombro com o pistão em forma recta sobre a zona alta de seu adversário. Naquela época que um boxeador se aproximasse com os pés ao seu adversário e começasse a descargar ganchos, era uma coisa quanto menos que chamava a atenção. Mas Gatica tem extracção de peleador callejero. Gatica se faz boxeador na missão inglesa. Era um liviano que tinha a pegada de um mediano, por dar-te um exemplo. Por isso, de aí, sua enorme quantidade de peleas ganava por knock-out. E, repito, lhe dava ao público o que o público queria. Sangre, knock-out. O tipo que melhor encontrou a volta para a pelea, para pelear, foi Prada. Que, chamado a pelear, ante a incitação que provocava o estilo de Gatica, que, ademais, os falava. Porque Gatica, de lo que eu recuerdo de haver visto, en el Rinzai. Alguna en la popular. Alguna pelea en la popular. Gatica no só peleava, sino que, ademais, os provocava. Eles falava, eles gritava, eles dizia coisas ao ouvido. O tipo, se ponían louco. E ele, o que queria, basicamente, era pelear. José María Gatica representa para o deporte argentino uma época de nosso país. É um... Tinha duas etapas, essa época. Acho que a época deportiva mais maravilhosa que teve o nosso país, na década dos 50. E, depois, também, a época da resistência peronista. Ele tem essa doble representação, no sentido que seus logros foram contemporâneos entre o 46 e o 55, na época do peronismo. E, depois, na última etapa, foi quem convocava as massas na resistência peronista que se começou a partir de 1955, sem nenhuma condução orgânicamente desenvolvida, senão por o boca-a-boca, a casa. E uma pelea de Gatica era sentir que se juntavam os peronistas para recordar e tratar de trazer de novo ao general Perón a a patria. Gatica é Perón. Gatica é todo Perón. Desde que Perón assume a presidencia até a caída do governo de Perón. E é o único deportista, então, que se assume como tal sem vergonha. Eu acho que Gatica forma parte da cultura popular nacional e isso não se pode discutir. Foi parte daquilo que emerge no 17 de outubro. E isso não tem volta atrás em nenhum país do mundo. Gatica foi um vecino fugaz de Saavedra. Casi com a finalização do Barrio I de Março, hoje presidente Roque Sáenz Peña, levantado por o poder peronista, Eva Perón le otorgou uma casa ubicada sobre a calle Galván. E ali se instalou com a sua família. Ele se enojou quando lhe diziam monos. Sempre lhe dizíamos José María. Porque era José María. Ele tinha um amigo que lhe dizíamos Loco Molina. Estava no negocio e ele dizia te falta muito? Estava atendendo Loco, meu velho tinha peluqueria. Ele vinha da peluqueria de meu velho. E ele dizia Loco, te falta muito? Ele dizia, não. Bom, te espero para ir a tomar um vermelho. Este muchacho parava aí na Club Estudiantes Norte. Llega o domingo e não apareceu. Recién apareceu o lunes. Dizia, onde te metiste? Hijo de puta, le dizia eu. Sabe onde me levou a tomar vermelho? A Rosario con la bauturé. Fueron a Rosario a tomar vermelho. Te podes imaginar. Uno dizia, hace 400 km pegar a tomar vermelho a Rosario e irei e volta. Era assim, gatinha. Era toda cancha de fogo antiguamente. Depois, no ano 48, quando se inaugura este barrio. Eu o vi fazer, assim que o edificava. Sim, sim. A história era sobre todo o mundo, que era o puntano. Eu me casé com uma puntana. Centro Recritório Saavedra. Oh meu querido. Como andei agora? Esa é mal monta a la madre. Acá tem as cancha de fogo tratechadas. Estas são mesas de verão que tem que comer. Como é aqui. Os places são mesas que tem que comer. No salão. Por isso eu passo. Por o passo no jude. Mas quem me falou a mim que... O que é que... Esa é uma coisa que tem que comer. de gatinha. Não, não sei. Eu vivia junto na quadra dele e tudo aqui. Era casa número 20. O barrio fez o Perón. Era toda a cancha de futebol. Todo potrero. Quinta. No tempo de Perón começou a edificar. Todas essas casas que estão aqui, as fez Perón. E gatinha ligou a casa esta. Para mim era casa 20. Eu acho que era 21. Eu me lembro de gatinha que era era extravagante, meio alocado. Eu saía por carnaval, compraba bolsas de papel picado e tirava, não, puñado. Bolsas tirava. A mulher tirava bolsas. Foi um tipo macanudo. Era loco. Era loco nada más. Un bohemio. Há 400 quilômetros, porque estamos em Bermuda, estamos todos loucos, gente, para este país. Porque o Bermuda pode tomar esquinas, a outra esquina, mas não dizem 400 quilômetros. Há um garoto que depois foi boxeador, se chama Cisneros, que lustraba sapatos. Se lhe pôs a lutar sapatos aí e lhe disse, não, levantate, eu não quero que ninguém este debaixo do meu. Não sei se foi por a galerí ou foi porque ele o sentia, a mim me dá a sensação que ele o sentia. Mas quando o meu pai disse a ele, José, te estão roubando, tu companheiro está roubando, Tano, ele disse, quédate tranquilo, me dorme um pouquinho, olha que contento que está. Este é um hídero en serio, este é um hídero nacional, que nasceu em São Luís. Tano, ele disse, quédate tranquilo, me dorme um pouco. Tano, ele disse, quédate tranquilo, me dorme um pouco.